Galera, estamos aqui vendo o Marcão subir Ele vai arrebentar tudo, vai arregaçar esse morro, desgraçado Olha lá, ele tá preparando Olha só o bicho vindo Subiu! A torcida, a torcida! Loucura, loucura, velho Olha a poeira subindo e o Marcão lá em cima Vem em mim, jabuti, filho de uma rapariga Rede Grupo